E aí, pessoal, o Daniel saiu um pouco de gravação do GPP aqui. Eu tô falando desse desespero, dessa agonia toda que tá acontecendo aqui. Olha, o amor da minha vida, né? E sabe que é um jogo, né, do Carlos da emoção. Quando sair, outra vez, não quer passar algumas semanas, alguns meses, depois não quer nem morar pra cara do outro mais. Eu não aceito, eu não aceito esse cara. Foram quantos? O piado disse que foram 111 milhões de vozes. O Daniel deve ter tido 50 milhões no mínimo. Vai ganhar a regravação com cada um, né? É um jogo. No final de sair tudo, ele só vai ganhar um mesmo. Olha, que agonia, precisa desespero. Tô ouvindo aqui. Tô como um rio. Tô triste com isso. Desespero. Se ela tá achando tão ruim porque eu sei que ela não vai sair, pede pra sair do jogo pra ficar ruim. É ruim ela aí. Difícil. Faltam poucas semanas pra encerrar o jogo aí. O reato eu quero ver se ela pode ter uma chance de ganhar o prêmio. Se o grande agente vencedor eu quero ver se ela vai... Só o caldo da emoção mesmo. Não sei mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Hummm... Que tristeza. Desespero. Desespero total, na moral. Você disse que isso é... Isso não é mais... Isso não é mais... Isso não é mais... Não sei, não sei... É... É só na meia porcentagem. Conquanto ele saiu. Praticamente é um BBB só de mulheres. É um BBB feminino. Porque... De todas as edições que eu me lembro... Só ficaram duas pessoas que saem masculinas agora, né? Um rastro de mulher. Só saiu um de modunos, parece. E sabe o que vai ser engraçado? Se por acaso um desses dois que sobraram... É... Acabar ganhando esse jogo e dar um baile. Um turbin, as mulheres e ganhar o resto. Gente... Não, tá desespero mesmo esse negócio. Tem que chamar o sabor aí, né? É... Desespero total por causa da eliminação do Daniel. Brincadeira, hein? É... Obrigado.